Música Coisas tão simples de nós dois Pão com manteiga no café Coisa com coisa que somou mais Coisas tão simples, tão banais Coisa com coisa tão iguais Coisa que homem e mulher faz Coisa de quem sabe o que quer Somos assim tão naturais Como o amor dos animais Coisa que a gente nem deu nome E de manhã aquela fome O nosso cheiro nos lençóis Nós Coisas tão simples de nós dois Pão com manteiga no café Coisa com coisa que somou mais Coisas tão simples, tão banais Coisas com coisa tão iguais Coisa que homem e mulher faz Coisa de quem sabe o que quer Somos assim tão naturais Somos assim tão naturais Como o amor dos animais Coisa que a gente nem deu nome E de manhã aquela fome O nosso cheiro nos lençóis Nós O nosso cheiro nos lençóis Nós O nosso cheiro nos lençóis O nosso cheiro nos lençóis